Oi, oi, oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal pessoal. No vídeo de hoje eu vou construir aqui uma casa, ver se é casa mesmo, vou fazer uma sanão que eu não sei. Não sabia, eu posso até saber, mas só que talvez dê um pouco de trabalho, demore mais, aí eu vou fazer uma casinha assim, não sei, perto dessa vila. Aí eu tenho a impressão que eu já trouxe ela para o canal, então, mas depois eu falo assim mesmo para vocês. Agora vamos para os salves, antes de começar na construção. Salve Pedro Victor, salve Ana Paula, salve Camila e salve Marçolim. Acho que é um negócio assim. Marçolim, salve a todos vocês. Se seu salve não saiu nesse vídeo, não se preocupe, porque eu estou publicando 4 vídeos por semana. Em algum momento ele vai sair, não se preocupe. Bem, primeiro eu vou ter que limpar essa área aqui, né, que eu acho que eu vou construir aqui. Eu construí lá em cima, mas só que daí eu resolvi construir aqui por baixo mesmo. Então, vamos tirando essa árvore, depois nós plantamos outra, claro, eu sempre gosto de ter árvores por perto. Nossa, essa daqui está grande. Está grande mesmo, nossa, finalmente, acabou. Depois as folhas vão sumindo. Ah, deixa eu ver, eu não sei se eu construí aqui nessa parte de cima, mas na parte de baixo... Eu estou decidindo, nem sei quanto é que vai ser da altura, quanto é que não vai ser. Era para ter feito um plano, mas é que eu não fui, vamos no improviso mesmo. Talvez o vídeo não fique tão legal, mas... É o que temos para hoje. Acho que vai ser mais ou menos assim nessa altura. Ok. Deixa eu pegar os blocos de terra, que eu vou precisar para fazer uma planeada depois, né. Pronto, vou começar daqui. Acho que eu já vou pegar madeira para marcar quanto de altura vai ser. Que madeira eu utilizo? Carvalho? Acho que eu vou usar tabula mesmo de carvalho. Vai começar a ser mais simples, só para fazer marcação. Três. Já nem sei quanto tem de altura, já me perdi. Três. Ah, tá, coloco mais um que dá seis. Seis de altura. Tá bom assim, será que eu vou ter que cavar? Não, não quero cavar não, então coloco a sete de altura. Um, dois, três, seis, sete. Sete por sete. Ou quem sabe, oito. Acho que foi novo, não foi? Sei lá. Um, dois. Deixa eu ter isso aqui também, que é bom fazer. Eu não sei nem como é que eu constrói uma casa direita nas montanhas que eu nunca fiz. Isso aqui também não tá nem, tava assim, pra montanha. Porque teve outra que eu tentei fazer, que inclusive depois eu posso até mostrar pra vocês, no caso, se eu lembrar. Pronto, vai ser assim. Agora basta eu começar a cavar, escavar, 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 escavar. Né? Vamos à luta. Torcendo por não quebrar nenhuma madeira pra não tirar do lugar e ficar tudo certinho. Eu não sei nem quanto lá pra dentro vai ser, mas vai ser uma boa quantidade até. Enquanto eu vou escavando aqui, vou colocar em pausa e já volto. Que engraçado. Que meus vídeos todos envolvem pausas. Todos. Não tem um que não envolva pausas. Será que isso é característica de uma pessoa noob? Ou será que não? Eu falei que não ia cavar, mas pelo jeito eu vou acabar cavando, do jeito que eu tô indo. Mas pelo menos eu tô quebrando bem rápido, tá bem? Queria ter que fosse sobrevivência, Gabriel. Eu queria ver tu fazendo assim desse jeito. E aí, como eu falei, eu vou sair aqui e já volto, tá bem? Antes de continuar cavar, eu decidi que eu vou primeiro já modernizar aqui a frente e já deixar a frente do jeito dela. Do jeitinho bem legalzinho. Eu não sei se vai ser... Com quatro... Não sei como que vai ser, se eu sei que é essa porta aqui, isso aqui, painel de vrido, vidro. O piso. O piso vai ser carvalho mesmo. Piso, carvalho. Pra que eu tô colocando isso aqui em cima? Vou fazer um negócio moderno, mas ao mesmo tempo não moderno. Qualquer coisa, se eu não gostar do piso de carvalho, depois eu só mudo. Ah, deixa eu ver também. Ah tá, vai ser... Esse negócio aqui, bloco de quatro. Então deixa eu tirar tudo isso aqui. E colocar quatro. Eu não sei por que eu gosto tanto de quartos, mas é um negócio muito chique aqui do Minecraft. Do craftsman, mas também do Minecraft, né? Eu acho, pelo menos, não sei vocês, mas vamos colocando todo o negócio aqui. Até a altura de vida, tá? Eu não sei. Não, eu tenho que lembrar que eu não estou fazendo tutorial. Não tô ensinando a construir uma casa na montanha, porque nem eu sei. Eu tô, no caso, tô aprendendo agora. Então, quietinho, Gabriel. Quietinho, quietinho. Aí você que tá vendo aí, se gostar, constrói aí. Ou na montanha, ou no chão mesmo, ou debaixo d'água. Igual lá na série do... Minecraft, não, no conhecimento é bem. Pronto, ok. Aí vem assim. No caso, só vai ter uma porta. Já não gostei. Meus cálculos já deram errado. É, mas foi pra ficar centrado. É só uma porta. Claro que vai ter vidro, né? Mas esse negócio mesmo... Esse negócio tá um pouco estranho. Mano, eu tô pegando aqui o quarto. Agora eu coloco... Sim, ok. A casa tá ganhando forma aos poucos, mas ainda tá meio estranha. Mas calma, gente. É a minha primeira casa aqui, sendo construída. Qualquer coisa, depois... Eu vou fazer outra em outro mundo. Mas só que no criativo, pra eu aprender mais rápido. Daí eu trago ela pro nosso mundo aqui. Eu não sei nem como é que essa porta vai ficar. Essa porta é assim mesmo? Esse negócio é um pouco estranho. Mas é o começo, como eu já falei. Vamos colocar um bloquinho do grama aqui. Pra ficar tipo igualitário. Igual, no caso, tanto faz. Pronto. Já tá mais ou menos assim. Aí agora eu quero já começar a enfeitando a frente. Porque daí já fica mais legalzinho. Hum... Deixa eu ver o que é que eu vou colocar aqui. Flores? É, flores. Não, no caso eu vou colocar flores de um modo diferenciado que eu lembro. O que eu fazia? Pega aqui. Cadê? Ó, o sapão aqui. Coloca aqui. Desse jeito. Ok. Aqui nesse outro localzinho também. Tira isso. Aqui. 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 Agora deixa eu pegar uma cama pra dormir. Menino, já deu 7 minutos de vídeo. Eu não fiz praticamente nada. Mas eu fui à frente da casa. Que tá ficando legalzinho até. Então dá um desconto aí. Pronto. Essas são as duas florezinhas. Tá bem. Por enquanto só. Aí agora vamos pegar aqui. Esse negócio aqui que tá bem mais legal. Pede aí. Colocar assim. Não, fica um pouco esquisito. Estranho, no caso. Era assim que eu ia deixar ou era assim? Ah, assim. Agora ficou mais ou menos. Não tá tão perfeito, mas... É isso que temos. Aqui eu poderia adicionar outra coisa no local. Mas depois a gente vê isso. Agora vamos pensar aqui um negócio pro teto. Alguma coisa assim. Lá pra cima. Deixa eu ver aqui alguma escada. Vamos ver essa escada aqui. Saber se fica legal. Pra gente colocar assim. Não tem muita diferença. Porém... Vamos começar a colocar aqui de cima. Aí deixa eu ver como é que fica. Tá ficando mais ou menos, eu acho. Espero. Depois eu vou ter que quebrar tudo isso. Aí já tô colocando errado novamente. E aí se vocês estiverem gostando dessa casa aqui, comenta aí. Se não tiver, comenta também. É, né? Caso queira. Ok. A casa vai parecer que tá entupida ali dentro. Mas... O telhado até aqui já ficou legalzinho. Então dá um desconto. Depois eu dou uma ajeitada por fora na região. Agora vamos focar um pouco na parte de dentro. Mas antes eu vou quebrar todo esse negócio aqui. E já volto, tá? Bem, já quebrei boa parte aqui. Desce esse pedregulho aqui por dentro. Deixa eu colocar umas tochas aqui pra ficar iluminado. Tocha não. Vamos colocar aqui. Pedra luminosa. Pra ficar um pouco mais claro pra vocês verem. Aí agora eu vou fazer algumas paredes aqui. E não sei como é que eu vou fazer esse negócio. Mas eu vou fazer. Tá? Vou fazer as paredes. Aí eu também vou fazer as entradas. Pra ir pra outros locais. Eu não sei como é que essa casa vai ficar. Eu devia ter planejado esse negócio antes. Mas só que eu não planejei. Então vai ser no improviso. Mas à medida que o vídeo for ficando. Que ela for ficando pronta. Aí eu vou achando mais simples e fácil de fazer. O que vai colaborar pra gente. Eu tô até jogando o jeito, gente. Pegando o jeito, no caso. Olha como já tá ficando aí no teto. Eu tenho que colocar alguma coisa no teto. O que é que eu coloco no teto? Betula? Não, né? Areia? É, coloca areia. Pelo menos não cai em cima de tu. Acho que eu tenho que colocar a betula mesmo. Qualquer coisa depois eu troco. Ou quem sabe essa daqui ou a betula que combina mais, né? Não sei qual que combina mais. Qualquer coisa se eu não combinar tanto. Depois eu troco. Mas por enquanto vamos colocar a betula mesmo. Eu vou colocar a própria madeira. Porque caso você for fazer o andar. For fazer o andar ali em cima. O primeiro andar. Aí já fica concreto. Eu não preciso tirar a laje pra colocar a betula. Olha só que mágica aqui. As coisas caem de nada. Ai, gente. Já deu dois minutos de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo sem ter gostado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Porque isso aqui foi sem planejamento. Coisa que eu não poderia ter feito. Mas eu fiz. Porque eu tava um pouco ansioso pra construir essa casa na montanha. Que nem ficou tão na montanha assim, né? Ficou mais ou menos em relação à montanha. Mas é como eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram. No próximo tem mais. Boa coisa do tipo de jeito. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já tô falando demais disso. E até o próximo vídeo. Deixa eu mostrar por fora como é que ficou. No caso, eu só posso me colocar por dentro. Pra ela ficar ok. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês como foi que ficou por fora. Por enquanto. Olha só que coisinha linda tá ficando. E vai ficar ainda mais linda quando eu estiver concluindo ainda mais. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, até o próximo vídeo. Não esquece de comentar o que tá achando. E foi isso. Coisinha básica.